Sim, sim, obrigada. Vamos tentar perceber se conseguimos filmar como é que esta embalagem é feita. Já que foi andado para fazer o processo, pelo menos esta parte, a juntar em dois, dois, dois e fazer um pouco. Ai, desculpa. Queria muito ver a tia a parte chateada ali. Ela fica o mesmo.